Quem é esse garoto aqui? Gente, é a Douglas. Tava lá no meu quarto e esqueci dele. Por um acaso, o Douglas só dormiu ou comeu também? Ih, mas relaxa, que esse aí não comeu nada. Tem cara de passiva. Tem mesmo. Olha aqui. Tchau, querido. Tá bom, vai com Deus. Tá bom, Douglas, vai com Deus. Depois eu te mando um inbox. Dono da boca. Gostei. Tá. Pesão do morro. Ai, mais ou menos. Eu vou dar lá de pena. Me ajuda. Zé Ruela, da Rua 5. Fetiche, gostei. Eu gostei, gostei. Eu quero saber como é que essa pia aqui tá cheia de louça e as bonitas tão aí jogando joguinho no celular. Tá bem por fora, Coroa. Isso aqui não é joguinho de celular, não. É coisa séria. É aplicativo de pegação. Eu vou te fazer uma pegação da vassoura na tua mão. Tu vai ver só. Vai, vai. Tu vai ver. Cadê a vassoura? Procura. Cadê a vassoura? Procura. Aqui, ó. Palhaça. Vai morrer essa casa. Cheia de poeira. A Brite vai lavar no salão. Eu sou lavando. Então continua. Olha aqui, ó. Sogrinha, relaxa. Você tá muito nervosa, Sogrinha. Tá. Ai, que gostoso, Sogrinha. Isso é a melhor forma de pegar os banho e magia, Sogrinha. É ótimo. Ai, só pode pegar banho e magia. Eu já me interessei. O problema é que ele não vai interessar em você, né? Ai, em compensação, eu faço o maior sucesso com os boys da comunidade. É, mas te deviam fazer sucesso. É que a tua mulher não tá aqui, tá trabalhando. Brite, olha aqui, Brite. Sabe qual que é o seu problema? Não, não, não. É recalque, viu? Não, não, não. O problema dela não é recalque, não. É feiura. É. É. Porra isso. Porra isso. Esquenalose. Deu, Nath. Oi, amiga, deixa eu ver. Deixa eu ver, amiga. Sonara, vem ver. Olha, bem do jeitinho que eu gosto. Discreto, sarado, fora do meio. Quem que é discreto, essa garota? Tá dando mais pinta que você. Eu só quero saber quem é que vai acertar no meio de quem, né? Porque, sinceramente, sinceramente. Ai, eu tinha que baixar esse aplicativo pra mim, cara. Isso ia resolver minha... Querida, pra resolver a sua vida, tem que resolver primeiro a sua cara. Verdade. Para, pra resolver a tua cara é só milagre, filha. Verdade. Resignação, tá bom? É isso aí. É isso aí. Só a mamãe ver como funciona. Senta-te. Tá, vou sentar. Eu vou te explicar. Vamos lá. É muito simples, querida. Eu só não quero sentar aqui. Muda de lugar porque tava tendo uma corrente de vento, tava tendo uma ervaria. Me dói. Muda, muda. Que coisa chata. Para. É assim, querida. Primeiro você tem que apertar um botãozinho, tá? Aham. Aí você aperta, baixa o aplicativo, fechou. Joga uma foto lacrativa e pronto. Tem boy pra todo mundo. Muito bom. E herpes também, né? Ai, tá amarrado. Olha só. Na minha época de solteira, meu telefone não parava. Era mensagem entrando todo dia. Uma delícia. Ah, eu sei que tu tinha vontade e saudade na tua época de solteira de entrar. Eu sei que tu tinha saudade. Tá bom? É, mas isso amarrar não tem pra te dar, né? Mas ela resolve com o que tem, viu? Ou com o que falta ter, né? Ai, mãe. O que é isso? Deixa de ser careta. Evolui, mulher. Sou careta mesmo. Não grita, amor. Eu sou careta e não quero que ninguém se meta. Vamos fazer as coisas, vai. Vai varrer essa casa, vai. Vai varrer essa casa. Vai você, lavar a louça. Tem que mandar no teu irmão. Agora que é deita. Vai, deita lá. Vou deitar. Melhor que tu tenha seu despeito. Despeito bonito pra você. Sinceramente. Quando eu não quero é a perturbação. Tá. E eu não quero ver ninguém apertando o botãozinho de ninguém. Ai, mas é uma delícia, sogra. Olha, tu tá safada, hein, garota. Vai lá, Valença. Ai, que horror. Vamos me deixar sozinha um bocado, vamos? Graças a Deus. Me deixou um bocado sozinha. Me deixou um bocado sozinha. Essa mulher queria que ficasse... Minha Paris hoje tá salpicando, hein? Tá. Sinceramente. Porra, toda hora. Sinceramente. Ai, chega a dar uma sudorese aqui de baixo, ó. Você aperta aqui abaixo o aplicativo. Ai, você vai, faz uma foto trancativa. Agora vou botar uma legenda. Pronto. Chubaca na laje. A espera da garoa. Meu Deus do céu, gente. O Carlão tá mando a bandeira delmete. Meu Deus do céu. Gente, isso aqui é aplicativo de mecânica? Porque tem-lhe uma chave de grifa. Meu Deus. Gente, chegou a me dar um negócio que eu vou ter que tomar um banho pra lavar as partes que não tá coberta. Que tô com uma coisa... Olha, eu já vou marcar o encontro. É logo aqui, ó, no boxe. Coisa chama. Já vem e faça amor debaixo do sofá que ninguém vê. Eu vou correr. Eu vou correr, meu Deus do céu. Que barulho é esse? Não, não foi nada. Ainda bem que os ratos daqui é alfabetizado. Pega o celular, meu celular. A minha guardida levou o celular, Sonair. Ah, meu Deus, eu não posso. Eu não posso usar banheiro com o celular que eu não consigo coisar porque eu tenho frisão de vento e me desfoca. Ainda bem que a boba é boba. Deixa eu ver. Sonair, eu não acredito. Deu match da minha mãe com tamanduá bandada. Inchada. Ai, meu Deus. E o pior de tudo eles vão se encontrar. Ai, que ódio. Como é que esse homem foi ter coragem de dar match pra minha mãe? Sei. Mulher feia. Inchada. Né? Amiga, ela tem aquilo que você não tem, né? Ah, querida, mas... Marlenece. Marlenece. Não, não é nada. Vai ter que dar queijo pra esse rato. Marlenece. Querida, se eu não posso ninguém pode. Nessa comunidade nem a minha mãe. Ai, que bicho ordinária. O que é isso? Competitiva. Ô, mãe! Oi! Mãe! Oi! Que isso? Ah, eu tava fazendo um reflorestamento, né? Não entendi Aqui, ó O tufo que eu tirei Daí? É, eu tinha pintado de brondo Mãe, mas é crespo É, por isso que eu vou guardar Fazer de bucha Que noxo Passar nas costas do Márcio Agora, tirei a maioria, né? Deixei só uma moitinha Ai, mãe, sabia também que meu sonho é me veriza? Faz isso não Faz isso não Eu... Acho que... Tive uma experiência lisa Tive alergia, né? Nossa, mas ficou tudo igual encruzilhada de macumba Cheio de pipoca Ai, mãe Eu posso fazer Quer dizer que eu não tenho problema de alergia Ah, não tem, minha filha Que Deus não ia ser tão mal Já te mandou tão feia que a alergia ele não te deu Ai, cara Não deu mesmo Olha, mãe, já resolvi Hoje mesmo já vou sair na rua arizinha E de tomara que caia Do jeito que tu tá gorda não vai ser tomara que caia Vai ser tomara que sirva Tá, tá, eu não vou ficar chateada Porque eu sei que isso é dica, não é escuraste Senta aí Vou sentar, fala, filha Deixa eu te falar Ah, ela fala Eu tava vendo no programa do Bial Que as mulheres tem que se cuidar pros homens dela Pra salvar os casamentos, mãe Tem que cuidar da cara Depirar Ih, mas... É... Agora, se depilar pro Biana For salvar meu casamento com o Moacir Eu vou ficar com uma chubaca cabeluda Ah, vou... Tu vai ver só Eu vou ficar, não vai ser a Betânia O que, Moacir vai vir andando Vai falar assim Quem me chamou Quem me chamou Eu vou Eu vou E se ele me irritar muito Eu ainda corto isso bem curtinho Faço Adriana Calcanhoto Ainda falo pra ele Entra por essa, porra Ai, mãe, tu é boba Meu Deus, a bandeira Deus te tirou muito da tua altura, né? Ah, não Canário Graça Meu Deus do céu Mas parece que o que Deus te tirou da tua altura Descompensou no resto Que, meu Deus do céu O que eu vi Chegou a fisgar meu esôfago E você, né Disse no perfil Que tinha 26 anos Sua Verão Safadinha 26 anos de profissão Safadinha Parabéns pra você Que bom Eu tava brilhando parabéns Patético Que bonito, hein, dona Graça Não sabia que teu casamento com o Moacir era aberto, não? Dá um casamento com o Moacir não aberto nem fechado Aquilo ali é encostado Olha, mãe, eu não acredito que tu não ia trair meu pai Só por falta de oportunidade Não, foi por falta de vontade, não Porque quando eu olhei pro Canário, brochei na hora O peito tava assim, ficou vum Dois adúlteros, né? Mal exemplo aqui pra minha sereia Que sereia? Na tua frente que é sereia Porque por trás é piranha, né? Que isso? É isso, filho É isso, filho Ah, é isso, filho Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Que coisa, hein? A Suelen não pode ficar sabendo de nada não, hein? Ah, como é que é? Iiiiiiii Eu ouvi bem, eu não posso ficar sabendo do quê? É, é, nada não Nada não, né, amor? Não foi nada não, né? Foi nada não O que que é? O que que foi, Brite? É, foi sim É, ele tava com a minha mãe se pegando no aplicativo Ih, eu sou aberto, eu sou aberto Deixa eu parar Tô amassada Como é que você faz uma coisa dessa? Gente, eu achei uma loucura O canário querer mostrar o bico do tucano Suelen Como assim, gente, bico do tucano? Do que que vocês tão falando? Que conversa é essa? Eu vi imagens deste homem nu Eu também vi, eu vi Eu também, Suelen Eu vi, e olha, se o canário fosse um bandido Ele ia ser perigosíssimo Porque ele tenha uma escopetona Peraí, tem algum engano? Porque o que eu vejo todo dia do canário Tá mais pra pardal Iiiiiiii Olha aí, olha aí Olha só, não, é o seguinte É a Marraia, ela me mostrou Vou querer? É o aplicativo Aí eu achei legal, baixei E fiz uma montagem Montagem? De quem era aquela jamanta, ô canário? Do que de bengala É, mas eu não queria fazer feio, né? Eu fui... Eu fui traída Parou com esse drama, hein? Que tu não é Jennifer não Mas te vi no Tinder, irmão Como é que é? Como é que é? Não, não foi nada disso Que eu fiquei carente Mãe Que peraí Ela me tocou Nossa pressa Marraia O que é isso, hein? O que é isso? Me criticando e você estava aí no aplicativo vendo as gostasona Eu? O que é isso, hein? O que é isso, hein? Eu tô mal O que é isso? O que é isso? Gente, mas convenhamos, né? O canário tem lá as suas vantagens A única vantagem do canário é a Sueli, né? Falei alto Como assim? Como assim? Parou Por favor Dois mentirosos, né? Porque aquele material todo que a gente viu Tudo Photoshop E quem aquilo faz? Photoshop? Ah, tá, até parece É, que tu te dá uma melhoradinha, tá? Tá bom Todo mundo dá uma melhoradinha, mãe? Aquilo era a espada de Dom Pedro no Independência ou Morte Bicha, pior que é verdade... Olha, se é que aquilo ali, se tu não ganha a tua independência, ó, é morte Morte Nossa O que é isso? O que é isso? Me deram match Parabéns Te quiseram, bicho Que empoderada, mãe Chupa a sociedade Chupa Como é que? Fada Deixa eu ver aqui Deixa eu ver a mamãe ver Dá o celular pra mamãe ver Eu tô falando com ele Dá o celular pra mamãe ver Dá o celular pra mamãe ver Ah, palhaçada, né, Britney Tu me botou a foto da Marina Rui Barbosa, né? Por isso que coisaram A gente é parecida Hã? Até o mesmo corte da franja Hã? Você é a versão dela explodida, né? Porra Aqui, ó Vocês sobrando aí E só quem vai ficar de serviço Ai, gente, pepecuda É ruim só vocês, hein? Que eu não vou ficar com a minha mão abanada, não, bonitinha Que eu vou botar meu bom... Uma boa baby look aqui, ó Botar meu bom shortinho cavadinho aqui, ó Tu vai ver se eu não vou pro baile funk Ih, vou contigo Ah, eu também, mãe Não é atrás de mim, não Ah, mãe Não quero filha atrás de mim Não quero ver ninguém me chamando de mãe, não, hein? Tá, tá, tá Que lá dentro nós é amiga competindo pelos bosques Bacana Tá, acerta aí Entendi Acabou Senta aí que eu vou falar um negócio pra vida de vocês, hein? Na vida real Não tem filtro Tá Na vida real Nós é a cara que tem A Vera Mesmo se chama Lúcia Porque no mundo As coisa na montanha É de maior mé Porque se for pirâmide É no Egito Se for piscinão É São Gonçalo Mateus, versículo 7 Eu vou só botar um funk aqui pro baile Coloca Fazer o baile Pronto Sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Se o meu peito der na tua cara vai quebrar o estorbeio Eu queria o tanto beijar na boca, sabe? Ah, você irá encontrar um homem pra eu ficar assim viradinha assim viradinha assim com ela? Sabe, mãe? Ai, de repente, quem sabe dá uma viradinha no orinho e fechando o orinho assim, mano? Tá, deixa eu ver quando tu for beijar o homem, quem vai fechar o olho é tu ou ele? Sim Olha, mãe, eu me sinto uma pobre coitada, que a única coisa que eu consigo beijar na vida é os travesseiros, né? É por isso, né? É por isso que os travesseiros estavam todos babados, né? E eu achando que era a babosa que eu passo, né? Tu tá usando babosa no cabelo? Não, na Chewbacca Tava usando pra hidratar, só que eu durmo com o travesseiro no meio das pernas Ai, mãe, que nojo E nojo por quê? Qual o problema? Tá tudo em casa, tu saiu de lá? Meu amor de Deus Aí, tá arrumando o problema Tá arrumando já confusão aí? Para, amarrada A benção, mãe A benção, né? Te respeito, Branca Tá? Tchau Tchau, Pepecota, meu amor Tchau, Pepecu Tchau, meu amor É, mas... Para com isso Uda, 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 eu tenho muito só pra tudo, hein? Ô mãe, tu tá tão preconceituosa, eu tô achando Deixa de ser invejosa, hein? Só porque tu tem um aposentado em casa com um aposentado entre as pernas, hein? Por que você é invejosa? Por que eu vou ter inveja daquela cavalona ali, meu, hein? Ah, minha filha Queria eu um cavarão na minha vida Se eu tenho um cavarão, eu ia cavalgar todo dia Tanto homem decente no mundo Ô, minha filha Por que você tinha que se interessar logo por essa invertida aí? Ah, que preconceituosinha, babá É, é invertida Ela tá tão invertida, brother, que tá com o bigurrilho pra fora Para, também não mete essa que tá tomando hormônio, mas tem um bigurrilho assim Tá aqui, mano Tá aqui, meu Tá aqui, meu Para Ah, vamos parar, vamos parar Que a gente agora é tudo parente Parente pra mim é igual segunda-feira Eu não gosto, me habituei Que horror Tá bom? É isso que eu até vou te dizer Credo Pecota Ó, daqui a pouco, quando eu voltar, vou te levar pro céu Olha, se tu me levar pro cinema, já tá bom, né? Porque tá difícil Ai, toma, leite Toma Olha aqui Ai, eu fico chateada que acho que ninguém me leva para lugar nenhum Quero te... Ah, fala de palha Que semana retrasada eu mesmo tava te levando pra fazer exame, te levando lá na pet shop Ah, foi mesmo Ah, por favor, tu ficou brincando lá com a laica A araca fez assim na minha perna, ó Desse paladre A cachorra tava com dó dela Olha aqui Deixa eu te falar Eu quero saber Vou falar contigo Eu quero saber o que que é que Sonara vai fazer dentro de casa Que a mão dela tá fina Ela não serve pra lavar a louça Pra lavar um tanque de roupa suja Primeiro que a mão dela serve pra bastante coisa, eu vou te falar Segundo que ela vai pegar um bronze ali pra deixar bastante marquinha, né não? Marquinha? Marquinha pra você É, tá tudo sinogento Porra, marquinha do biquíni aqui Ah, tá Olha aqui Vai ter uma marquinha de chupão, eu quero ver Aí eu quero ver É, marquinha É, é pra você também Bora, vai dentro de casa Vamos Que eu não quero ver com criança, não Ah, vai pra porra Ah, vai pra porra Ah, você que é Sua vaca fofoqueira Eu? Eu não Você que é Oiê Oi, Brit Caraca, Sonara, tu tem um maior corpão, né? Pra mim, tu arrasa de qualquer maneira De roupa, sem roupa, com chinelo descalço, com pé rachado, preto Ué, e por acaso tu já me viu sem roupa, Brit? Minha imaginação é fértil Vem cá, pode te contar um segredo, gata? Me chamo de gato? É Pode, conta o segredo Eu tenho duas estrias Tá vendo aqui? E as duas se cruzam Chato, né? Chato? Tu tá reclamando de duas estrelas que se cruzam Amor na minha bunda é tanto estrelas se cruzando Que virou uma encruzilhada Tadinha Tu não tá entendendo? É Ô, gata, tu quer que eu passe o bonzeador em tu? Ah, eu quero, gata Passa aqui Eu passo, gata Tira o cabelo Tira o cabelo aqui Depois assim, tu podia passar em mim Que aí a gente fazia um o quê? Um troca-troca gostoso Sonayra, amor, tem como você sair da laje Que tá fazendo sombra aqui no meu sol? Ai, que horror Ô, Maiko Se a tua estrela não brilha, não tenta apagar dos outros Ô, rendícula Como é que você consegue ver estrela com essa lua cheia na frente? Desculpa, eu tô péssima hoje Eu não queria te ofender, eu tô de TPM Ah, tá, entendo Você sabe que quando tá pra descer eu fico assim, um nojo Chimbarauê Quando eu vejo o sol Eu conheço todas elas, as músicas delas todas, ó É? Minha garganta estranha Eu não te vejo Gosta delas, né? Aqui, tu olha meu pé, tu acha que ele é pequeno? Cadê? Calço 43 Caramba Posso passar aqui? Pode É tudo com muito respeito aqui, ó Passa assim, tá Com muito respeito Tá ótimo Não, agora eu vou separar tudo de montinho, vou Eu vou pegar, vou botar aqui as calçolas da Brit Aí eu vou pegar as cuecas do Moacir e deixo junto com as da Marraia Deixar as calcinhas do Michael Junto com a... Ai, porra, meu telefone tá tocando na hora que separar um montinho de roupa Alô? Oi, Marraia Não, tô separando um montinho Aham Tá bom Não vou passar recado pra ninguém, não Porque eu não sou garota de recado Se tu quer falar com a Sonara, tu ligue pra ela, porra Vai pra porra você Olha que eu sou tua mãe, hein, porra Então tu vê como é que tu fala comigo, porra Então, olha só, pra mandar o recado, tu passa lá na vandinha do seu Valdir Pega as compras que eu deixei paga lá, tá bom? Ah, não vai pegar, então não passa o recado Ah, então tá Então agora a mamãe passa o recado pra ela, tá bom? Um beijo Um beijo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Olha aqui, ó Tá muito bonitinho, né? Todo mundo pegando sol e a Isaura aqui, né? Que Isaura? A escrava Isaura Olha aqui, tá? Tá Eu estou cansado Eu estar raladento lavando roupa no tanque com a mão Que mentira, Gad, que tu tem máquina de lavar? Estou economizando, não estou usando Agora estou já com tendinite Porque a minha mão está doendo Porque é tudo nas corda putinha aqui Nossa, lá vem a dona Graça se queixar da vida Vira um mood, mãe Então fica mood Nossa, que mau humor Ô, Maia Conta aqui pra Sonera como é que a Marraia era quando era o bebê Eu falei e não acreditou Qual era? Ô, menino Ai, que fofo Fofo Até tu dar mamar pra ele Que tirou, já era Ah, é? Olha, tinha seis meses de marraia e eu deixei de amamentar, né? Um dia ela tava andando assim, mordendo meus mamilos Aí eu falei, não, chega de mamar Não deu-lhe um socão na cara Em seis meses? Por Deus do céu Aí ela com o sermei saiu de casa, ficou chateada Fugiu? Fugiu de casa Ela foi engatilhando com o sermei, voltou com 12 anos Nossa, de skate, hein? De skate Dread no cabelo Deixa eu te mandar um recado dela, inclusive Ela falou que vai chegar tarde e hoje ficou presa no trabalho, tá? Ah, não acredito que eu vou ficar sozinha de novo O que foi, gata? Vai ficar sozinha por causa de que, gata? Pelo aqui, papinho Que que é, Maico? Tá bem, sem noção, né? Ô, sua rendícula Deixa o sonário em paz, coitada Bem, eu vou tomar um banho bem demorado que eu vou lá encontrar meu crush Ai, vai, amiga, vai Tô te pedindo pra voltar Porque eu tô querendo mais Tô querendo mais Ô, mãe Mãe Fala, Bridson O que que é? Quer dizer que eu tô com problema? Eu queria, assim, tua ajuda Ótimo, problema financeiro faz vaquinha online Não é dinheiro não, mãe Eu tô apaixonada E eu não sei se a pessoa tá me correspondendo, entendeu? Eu precisava, assim, que tu me respondesse com toda essa seriedade do mundo Olha pra minha Eu sou feia? Era melhor que fosse problema financeiro O amor Tudo era vazio Mas você chegou Vai chorando Manda E te manda O meu coração Te amo Peço uma terra Te perder Só me te esquecer Eu sou feia Ai, que delícia dançar essa moja Tá bonita, mãe Deixa Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me conhecer Acabou A gente tá fazendo um musical toda hora uma música Uma música me andando na outra Quer coreografia? Temos E é sete, é oito Ok, obrigada Tá, aqui, ó Vou falar uma olhada pra vocês Fala Vou embora com o meu chocotone Eu vamo, vamo Ai, meu Deus Dá licencinha que eu falei que tá com a má verdade Dá uma licença que eu falei Mas tu tá muito patética, né? Ah Tu tá tão homem Tu vai me agredir mesmo? Não, querida Tu tá me agredindo? Eu troco de nada pro episódio inteiro Eu nem falei contigo que tu tá me agredindo Não, é uma... Mas saiu, sabe? Vou te falar uma parada Faltou a palavra Esperto é um leão Ah? Que come um bando de viado Ninguém chama de gay Ai, toma É pra você Toma, Leite Toma Para 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 Pararararara 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 Chega Chega, pelo amor de Deus, porra Calma, mais Quer cantar mais uma música Eu fiz aqui Ó É o mercado Porra, que que foi, Maison? Brite Eu? Caramba, muito boa Foi a Brite Você acredita que a Geralda me mandou um Telegram Dizendo que ela foi ao cinema com a Sonaira Com os meus ingressos, mãe? É bem feito Porque deixa as coisas espalhadas na casa Não foi espalhada Se tivesse guardado, saberia onde estarras Se não sabe onde estarras, porque não estarras guardadas Vamos lá, Leite Vou te tirar da aula de sapateado Vou tirar Se ajeita, se ajeita, irmão Eu fiz escova pra ir ao cinema Quem é que vai pagar meu prejuízo agora? Me fala Era, era que pagar tudo, era pagar isso Cala tua boca, tá te defendendo Não fala isso não, hein Mãe, hoje a noite tem balada Você me paga Vai começar a choroteira Que o que não vai faltar vai ser balada Ah, não, parei Ah, mãe Depois dessa aí sua Gente Eu vou colocar minha R15 em ação, sabe? Hoje tem vazão Hoje tem fogo Ai, que delícia Vamos, bebecuta Vamos Vamos bebecuta a minha gata É ela, tá chamando de gata ela Eu já entendi, mano Parou que você não gosta de gata aqui dentro, hein? Não, eu quero que chama de gata Pra chamar tua mulher A melhor animal coisa é vaca Vai vaca É isso mesmo Vai vaca Vai vaca Ai, você vai ficar Vai vaca Vai vaca Mas tem umas tetas aí Ai meu Deus do céu, gente Ai... É, tá quente, né? É, tá quente, né? Nossa, eu tô quase que fervendo. Ai, eu tô passando mal, hein? Ai, meu dedão! Peraí! Ai, calma, meu mamilo, cara! Ai, calma! Dá uma sentada aqui, dá uma sentada. Ah, você tá segurando na rodela do meu mamilo! Peraí, pô, acho que a pressão baixou, né? Não, a pressão subiu mesmo, cara. Peraí, peraí. Não, tá com febre não, tá bom. É, não tá com febre aqui, porque da cintura pra baixo tá quente pra cacete. É, né? Tá uns 78ºC. Celso? E o Moacir? Que é Moacir? Quem é Moacir? Moacir é teu marido, lembra? Pra que que tu me lembrou disso na hora de botar o termômetro, pô? Pô, aquele tava sem aparecer aqui há um tempão, né? Ele sempre bate ponto. Aham. Aí eu fiquei nervoso, queria saber como é que ele tá. Ele tá doente em casa? Ele tá com broxinite aguda. Aquilo aí tá demais, né? Ô, Fravio, sinceramente, o que você vê, Fravio, tá com os peitos bons. É... Você vê. Aquilo ali só bebe e dorme, bebe e dorme. Porque comer que é bom não come. Aí como é que eu fico? Com a chubaca esfomeada. Já tá boa aí, né, Graça? Tô boa, tô... Falando de boa... Tenho até que te contar um negócio. É que o Moacir me ligaram hoje, né? Eu tava no sinal. Aí falaram aquele negócio de trote de sequestro. Falando que sequestraram o Moacir. Eu tava rezando a Deus que fosse verdade, né? Ah, que isso, Graça. Moacir é gente boa, pô. Boa gente é tu. Filhota! Que gosta da rima! E aí? Tá de TPM. Só pode. TPM. TPM. Você não tem TPM não. TPM é pra mulher. Isso daí mija quase em pé. Só não mija que o que tu tem de sobra, ela falta nela. Entendeu? Caramba, né? Valeu, banana d'água. Vou lá fazer um docinho de banana, tá bom? Ai, acho que eu tô com verme, que eu tô com uma coceira. Ai... Mãe! Oi, filha. Tô boladona. O que que houve? Levaram minha moto. Meu Deus, foi ladrão? Pra polícia. É a mesma merda. Tava sem documento, pronto. Sem carteira. Eu falei, isso é bem feito. Sem carteira? Falei, não dirige sem carteira. Falei, vai lá e compra. Comprei a moto. Era pra comprar a carteira. É burra. Como é que eu vou ficar sem trabalhar agora? Não sei. Aproveita que tua mulher sonaira tá uma cavalona, cheio de bomba. Aí tu vai nela em cima dela, né? Porque aí vai carregada, faz a corrida lá em cima dela. Aqui, ó. Não fala assim da sonaira não, tá bom? Foi logo hoje que eu e minha pepecota a gente ia sair, mano. Sabe, curtiu uma noite. Tudo bem que podia me arrumar um dinheiro pra assistir um filme no cinema, né? Um filme? É. Sabe quando tá um filme? Eu, se for 3D, então tenho que deixar três dedos pra pagar. Caro pra cacete? Não, vou resolver isso pra tu. Deixa eu só sair meu celular e... Ah, tá aqui meu celular, graças a Deus. O que eu vou fazer? Eu vou ligar. Só um sozinho. Alô? Oi, Pará. Oi, Pará. É o seguinte, os homens pegou a moto da Marraia. Aham. Eu quero que tu resolva. Não, ou você não quer ou você não pode. Não, não tem problema não. Porque eu vou botar os ternudes pra jogo, aí eu quero ver. Que tu não vai poder. Tô desligando sim. Tô desligando sim. Tá de casa com o Pará? De casa com o Pará? Credo, desculpa, eu tava toda distraidinha ali e acabei tropeçando nesse rolo. Ih, tem rolo aqui não, hein? Mas bem que podia ter, né? Ih, o que que tu quer, Marco? Fala logo, anda. Não, nada que eu não possa falar em voz alta. Bem, por enquanto eu vou aceitar que você me sirva de um refrizes. Uhum. Aceita fiado? Não. E viado? Já é, meu povo! Tá tudo tranquilo aqui, né? Tava. Ó, qualquer coisa é só falar comigo, tá? Pô, já que tu falou, eu tô ouvindo uns barulhos estranhos aí da casa da Geralda desde cedo, amigo. Ah, ela deve tá recebendo visita. Tá velha, mas não tá morta mesmo. Ah, só que ela tá viajando, né? Ai, gente, será que é coisa de espírito, hein? Chegou me dar um frio na barriga. E olha que eu quase nem tenho barriga, Frávio. Ah, olha pra ir, tá com medinho, hein? Quem, babaca? Meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Qual foi, Pará? Tá arrepiadinho de medo, é isso? É que é isso? É de frio, pô. A temperatura caiu, né? É, caiu. Caiu a tua coragem, né, mané? Ó, ó. Eu tenho que ir agora. A graça tá me esperando, tá? Depois eu vejo. Ó lá, palhaçada. Não tem mais homem na comunidade pra salvar as princesas, né? Espera que eu vou contigo, tá, Pará? Eu não quero ficar aqui, tô com um pouco de medo. Venha. Tchau, Frávio. Tá. Menta. Solta! Solta, macho! Solta! Solta! Ai, credo! Bom dia aí! E aí, a moto conseguiu? Calma! Nem um cafezinho antes? Não, próxima pergunta. Mãe, o Pará é o dono do morro, cuidado, tá maluca? Problema, sou dona da casa, e daí? Quem manda sou eu. Olha aqui, cadê a moto? Não consegui achar ainda. Qual é, qual é? Qual é, Pará? Quebra meu galho aí, cara. Ajuda a arrumar minha motinho lá, cara. Não tô aguentando mais essa exploração aqui a menores, brother. O que de menores? Samões desse, parra de menor, palhaçada. Mas eu tenho partes aqui que ainda estão em fase de crescimento. E são consideradas de menores. Quer ver o dedo de moça? Quero! Ó, mas eu tenho aqui umas partes de maior que... Pô, se tiver jogo aí... Qual foi? Tá maluco? Me ajuda aqui. Virou gay, é. Eu não? Por quê? Em cima da marraia, virou gay. Ai, meu irmão, se tu fosse hétero, tu teria chance comigo, brother? Não fale assim com ele. Que isso? Comigo, tu tem todas as chances. Coitado, era melhor acreditar que era gay. Pará, o teu passe comigo é livre. É só me mostrar o documento. E ter coragem. Outra hora, Britt. Outra hora. Agora, quanto a moto, eu consigo resgatar. Agora, tem que rolar uma certa grana já que a marraia não quer colaborar, né? Não quer colaborar? Porra, meu irmão. Eu não tenho grana. Então, não tem moto, tá? Não tem moto, não tem problema. Eu vou botar na mídia uns nude, aí é tranquilo. Aí a gente vê que importa. A senhora não sabe com quem a senhora tá se metendo, viu? A senhora, tome cuidado. Eu estou armado. Ah, é com uma arminha de merda, né? Que isso não mata nem defunto. Pô, eu não sei do que a senhora tá falando. Ah, mas fazer o sócio? Que tu não sabe? Que eu tenho fotos, eu tenho vídeos, eu tenho masturba... Olha a parada! Mas não tem problema, não. Não tem problema, não. Que se postar, vai ser facinho. Todo mundo baixa porque o arquivo é pequenininho. Tá bom, tá bom. Eu vou recuperar a moto. Ih, mudou de ideia rapidinho aí. Deve ser pequenininho mesmo. Oi! 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 Não vai nem te gritar, porra! Que que é? Que tanto grita, que saco? Que que foi? Fala, calma aí. Tô tentando aqui o negócio da vaquinha. Fala aí. Ô, mãe! As minhas preces foram ouvidas. Meu Deus do céu, as minhas também. Vou até atrasar um pouco o seu negócio de sequestro em umas duas semanas. Que é que eu já consegui quase coisa do butox. Mãe, esquece essa vaquinha. Eu tenho uma notícia maravilhosa pra te dar. Vem cá, pai. Chega daqui. Olha aqui. Ó quem que eu encontrei aqui, gente. jogado aqui no chão, roncando. Ele não foi sequestrado. E cadê a notícia maravilhosa? Quem foi sequestrado aí? Eu conheço? Não sei, mas se tu não conhece, a cara dessa pessoa vai ficar toda estragada se tu não descer daí agora. Vem de porrada. Vem cá, o que que eu fiz de errado? Nasceu. Me fala, o que 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 tu tava fazendo ali na casa da Geralda, ah? Casa da Geralda? Eu passei a noite lá? Tô à noite e amanhã à tarde. Palaçada, né, Moacir? Eu acho que eu subi pra molhar as plantinhas da Geralda que ela me pediu. Aham. E eu acabei dormindo em cima da sambambaia chorona. É, né? Agora quem tá chorando é minha sambambaia que não vê tuas faras de São Jorge a tempo, né? A palhaçada, né, Moacir? Peraí. O que que foi? Eu tava fora? Não, não. Meu celular. Ah, tá. Roubaram meu celular. Roubaram. Sura, mentira, bonita. Claro que roubaram teu celular, né, Moacir? Os malucos roubaram teu celular e tava até pedindo grana aí do sequestro. É. Sequestro? Meu Deus, eu fui sequestrado! Eu fui sequestrado! E ninguém... Vocês não... Vocês deixaram ser sequestrados! Olha, agora eu sei de quem a Brite puxou o cérebro. Eu vou te explicar. Roubaram teu celular e estavam mandando trote pra minha mãe falando que tu tinha sequestrado e que queriam resgate. O que que a gente fizemos? Não tinha dinheiro, fizemos uma vaquinha na internet pra conseguir a grana. E já conseguimos 465 reais. Jura? Você jura? As pessoas se preocuparam comigo? Isso é lindo! É lindo! Isso é... Isso é emocionante. Eu tô perfeiando aqui, meu Deus. Isso é bonito. Eu não sabia quanta gente gostava de mim. Eu não sabia. Palavra de honra! É, tem uma palavra de honra que eu vou colocar esse dinheiro e vou usar pra mim, né? É que eu vou botar... Quando eu botox, eu vou fazer reconstituição do meu ímã. Que eu tô achando importante. Que legal! Ô, mãe, se sobrar algum dinheiro, tu paga minha harmonização facial. Vai ser uma mão na roda, patruna. Olha só, nada disso. Quem fez a vaquinha fomos nós e vai ter churrasco. Churrasco, 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 churrasco. Churrasco, churrasco. Será que boa? Tu tá convidado, tá, Fra? É só trazer a linguiça. Não precisa. Ai, maminha, eu já tô levando duas. Tem chuleta? Vai ser muito bom, graças. Muito bom, porque eu tô morrendo de fome. Vai ser maravilhoso. E vai continuar pra tu aprender, palhaçada. Eu tenho direito a esse churrasco, porque a vaquinha é minha. Então eu quero participar do churrasco e vou participar. Pronto. Participa, participa. Eu não vou me meter, não. Eu, hein. Deixa ele participar. Eu tenho direito. Eu tenho direito. Apareceu a margarida, hein? Olha lá, tesão de homem. Já tô sabendo que roubaram teu celular, tá? Então adivinha? Tá aqui, meu churrasco. Cara, você é o cara. O que aconteceu, mãe? Eu tava me abrindo pro Frávio. Mentira que eu fui lá no posto de saúde e tomei uma injeçãozinha. Por quê? Ai, eu tava muito ressecada. Fui tomar soro pra hidratar. Ah, tá. Mas tá bem agora, né? Tô bem, tô bem. Deixa eu só falar com o Frávio. Vai, fala com ele. Oi. Então, Frávio, sabe qual é o seu problema? É você achar que um dia eu vou te dar uma chance. Porque assim, se o dono do circo tá me dando bola, você acha que eu vou querer brincar com a bola do palhaço, que não tem onde cair morto? Acha mesmo? Qual é, Sara? Que papo é esse de circo? É porque assim, não abriram um circo aqui embaixo na comunidade? É, eu vi. É, amor. O dono tá encantado comigo. Me chamou pra trabalhar com ele. É mesmo? Coitado, hein? Que pra ser que ele vá na corda-bomba, tem que segurar a vara, hein? Nossa... Ele me adorou. Falou que eu sou uma pessoa muito transparente. A começar pelas roupas, né? Sara! Porra! 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 Ai, mãe, tá maruco? Tô aqui desde o início que eu te vi chegando ali, tá maruco? Ô, Sara, tava ouvindo aqui. Porra, Sara, me bota nesse circo aí, meu sonho. É seu sonho? Ai, Brite, não vai dar. Sabe por quê? Tem que ter talento. Ah, é? Talento da Brite tá na cara. Ô, mãe, nada a ver. Tá com a gente que a Sara também não tem talento pra circo. Ah, tem sim. Essa aí adora fazer os outros palhaços. Nossa, Frávio! Ah, agora que eu entendi que o Frávio quer comer a chuleta da Sara! Cuidado, hein? Se comer essa chuleta, aí vai ficar com fome, que vai ter que dividir com muita gente. Isso era antigamente, tá? Porque agora eu só tenho olhos pro dono do circo. Então é só os olhos, que o resto do corpo é domínio público. Vamos embora pra casa, vem. Não, não, não. Vai embora nada, Sara. Tu ainda não me deu resposta. Não tem uma vaga pra mim no circo. Tá, Brite. Eu fiquei sabendo que tem uma lá de mulher barbada. Jura? Juro. Ah, a senhora podia tentar e deu uma graça. Barbada. Podia o quê? Podia tentar. Essa é uma boa, barbada. Eu vou te mostrar uma barbudona aqui, ó. Tu quer ver o bigodão grosso dela? Não, não. Obrigado. Quero não, viu? Quero não. Meu dedo ativo! Abaixa! Abaixa! Abaixa esconde aí também! Meu Deus! Tem que botar aqui açaí, que o que eu vi foi um sacolezão de açaí. Você viu, mãe? Eu vi. Ai, que medo. Ai, que medo. Ai, que medo. Ai, que medo. Quem mandou você tomar meu hormônio, Bromander? Eu vou acabar contigo, tu taca a mão. Marraia, não fala assim com ele. Coitado, ele não merece. Ah, obrigado, Maico. Obrigado. Gente, o cara já tá acabado. Desempregado. Velho. Sabe? Sem perspectiva com o futuro da vida. Casado com a nossa mãe. Olha que vida de merda que vive esse cara. Epa, pera, pera, pera. Eu não precisava esculachar, né? Que que é isso, cara? Marraia, desculpe. Eu tomei o seu hormônio. Aumentou muito a minha disposição. A única coisa que aumenta na tua idade é o teu colesterol, Bromander. Tá sendo injusta de novo, Marraia. Nessa idade a pressão tá maior. Vai lá em cima. Ah, é só a pressão que faz lá em cima. O que o resto é lá embaixo. Mas é todo mundo contra mim. É todo mundo contra mim nessa casa. O que que é isso? Oi, pai. Fátimo. Mentira que é o Fátimo. Encontro com o Fátimo. Tudo bom, querido? Ele tava passando ferro em mim. Ah, é? E o ferro tá quente? Quentinho. Tchau, vai com Deus. Depois eu te passo o ferro, tá bom? Tchau, amor. Tchau, amor. Depois eu te mando... Ai, ele é tão lindo. Ah, fazendo o coraçãozinho. Vou levar ele na porta. Brity, leva ele até a porta. Leva até a porta que o coraçãozinho ainda tinha, ó. Gente, manda um zap, tá? Saudade do que a gente ainda não viveu, Delícia. Vou te dar a minha opinião, Marraia. Não perguntei? Eu vou dar mesmo assim. A culpa é tua, problema é teu, bem feito. A culpa é minha? Gente, o que é quique tá acontecendo aqui dentro da mesa de Granada? Mimimimi… É a Marraia, mãe, que deixa esse hormônio dela espalhado pela casa toda e depois reclama quando alguém mexe. Ah, tu mexeu, também? Tu tá bem louca, né, Marraia? Que eu vou tomar isso aí pra engrossar minhosa voz e perder meu... Meu falsete, meu trunfo com os meus seguimores. Aleluaa! Toma essa, mãe! Olha aqui. Os seus falsetes num são mais falsos do que a sua foto do perfil, né, Michael? Porque, assim, só tem filtro. É filtro que não acaba mais. É mesmo, por isso que tem um monte de seguidor. Porque lá no Instagram tem um monte de seguidor. Agora, na Ao Vivo, ninguém te segue. Esse Fátima que acabou de sair tá te fazendo de comidinha, tá? Gente, eu tô cercado de gente babaca! Babaca é você, tá? Babaca? Aí, ó mãe, quem que é babaca aqui? Fala. Todas, menos a senhora, que é uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Meu Deus, ela é demais. Eu vou lá na loja tomar um sol, tá? Vai. Gente, despluga o ferro. Ah, eu sou de empregada? Olha só, despluga o ferro. Tá vendo que o ferro tá ligado aqui? Olha só, né? O que que é isso? É o quê? Atrapalhões? É isso? É? Ah, por favor. Achou no quê? Ah, porra. Tá rápida, né? Eu não quero ver putaria no meu sofá, hein? Ah, se bem que esse homem aí, eu já vi que esse picadeiro não levanta, ó. Mãe, esse daqui é meu amor, Haroldo. Essa daqui é minha mãe graça. Bom, Haroldo. Encantado. É, é muito normal. Eu causo isso nos homens, tá? Mas olha aqui, só quero te falar, meu querido, que eu não gosto de homem velho. Eu gosto de garotinho. Passa a licença. Sim, sim, sim. Mãe. Gosta de garotinho. Ah, muito bem. Sim. Qual é, qual é, qual é? Qual que é eu, graça? Qual que é o quê? Na época eu te peguei e tu era garotinho, que agora tá passado. Muito engraçado, engraçado. Tu também tá passada, tá? Tô passada. Eu tô experiente, Mocinha. Saiba você que a Alcione aqui ainda pega muito no microfone. Ah, porra! Para, mãe. Ela gosta de brincar. Muito engraçada a minha mãe. Adora brincar. Aliás, quero até tirar uma dúvida. Vem cá. Sim, sim. Quer tirar uma dúvida contigo? Você usa azulzinho ou é a bomba peniana? Aquela que vai apertando pra coisa. Qual que é a mais eficiência? Dá licença. Ela errou de emprego. Ela devia trabalhar no circo. É, é muito engraçada. Ah, eu tenho vaga pra palhaço lá. Acho maravilhoso. Pois sabe a você que namorando a minha filha é o que tu vai fazer. Vaga de palhaço. Ela tá brincando. Tá brincando. Tá brincando sim, né? Eu posso trabalhar lá. Eu posso fazer uma era barvada. Se tu acha que tá pequeno, eu posso tomar mais hormônio que ela cresce rapidinho. Ih, fervou. O que é isso, companheiro? Foi você que pegou meu hormônio? Não peguei nada. Tá, Marraia? Cate que pra que eu vou tomar um hormônio que é ruim e deixa um gosto amargo na boca? Meu irmão, vou te matar, meu irmão. Pega o gosto amargo. Pelo amor de Deus. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Nunca consegui ter essa barba vejosa. Não, é que cada organismo reaja de uma maneira. Tá injusto, caralho. Olha aqui. Então vamos para o... Vamos para essa falhaçada? Eu, hein? Porra. Brite um. Marraia dois. Moacir três. Ei, porque eu não fiz nada de errado. É verdade. Quem fez de errado foi eu. Casei contigo. Ah, ó. Muito bom. Parabéns, família. Sabe o que foi isso, amor? A gente ensaiou essa cena para você. Porque assim, toda a nossa família é artista. Tem para tudo. Tem o velho, tem ali a Sapa, tem a Estranha, tem mamãe que é maravilhosa. Nossa, eu estou podre. Meu Deus, eu uso a voz com o Michael. Oi, hallelu. Tudo bom? Tudo bom. Querido, eu sou Michael Marrone Jackson, tudo. Dá mais um. Eu sou o único artista da família. Você deve ser o Haroldo. Exatamente. Querido, não tem nem uma vaguinha para mim lá no teu cerco? Eu tenho um trabalho lindo de corpo. Eu vou te fazer a pose do verão para você ver. Não. Eu vou fazer a pose. Não vai fazer, mãe. Não vai. Já fiz? Não vai fazer. Olha aqui, a única coisa que você sabe alongar é esse cabelo de Nemo. Emo. O que eu falei? Nemo. E o que é? Emo. E o que eu falei? Nemo. E o que eu falei? Emo. O que é? Nemo. O que eu falei? Nemo. O que é? Nemo. Emo. Emo. Ah, vai para a porra. Vai para a porra, Remo. A gente já está indo, Bi. Isso, não, isso. Não. Não, não, não. A gente nem falou do negócio do salário, da coisa da brisa, do salário. Isso a gente... Nós temos que ir agora, porque você sabe como é que eu estou cheio de coisa para fazer lá no circo. É, mãe. Querido, eu entendo a tua agenda. Eu, nossa, não me vejo. A gente já não entende nada. Você ainda vai comer birisco. Então vai comer birisco? Mãe, você está insistindo numa coisa que não tem possibilidade. Não. A gente precisa só moir, que ele tem o negócio lá e eu tenho que fazer meu teste. É, o salário a gente vê depois. Vê depois, vai depois. Qual o personagem? Mas qual o personagem? Globo da Morte. Que? Não. Pode se ver depois também. Queira, amor de Deus. Ah, então tudo vem depois, né? Agora, eu acho que se a Brit ganha muito dinheiro, mãe... Eu posso ganhar muito dinheiro? Ela pode ganhar muito dinheiro. Eu posso ganhar muito dinheiro. Tu vai me desejar boa sorte? Tu quer me desejar boa sorte? Boa sorte. Filha, encontro no teu caminho a felicidade. A felicidade é como pão que na padaria surge. E o padeiro que trazes, não. É melhor jogar o pão. Eu vou estar aqui de bolsos abertos. Quem vai estar aqui de bolsos abertos? Tu acha mesmo que se eu for lá, eu vou passar no circo? Tu acha que eu volto pra esse muquifo? E lá? É ruim, eu só vim aqui, pego minhas coisas e vou embora. Eu trepo num picadeiro desse, tu não vai ver mais minha cara. Vamos embora, irmã. Passou do tempo. 75, 76. Aí, você vê aí, né, gente? A vida é assim, ó. Filho foi embora, vai pro circo. Filho, a gente cria pro mundo, brother. É, você, eu criei pra ficar dentro de casa, né? Porque tu ainda casou e ainda trouxe tua mulher pra cá, né? É porque a gente te ama. Aqui não me ama porra nenhuma. Tu me ama porque tu não tem dinheiro pra sustentar na casa, tá bom? Agora, a Sonaria, tua mulher, viajou lá com o Geraldo, não deu sinal. Só não deu sinal, né? Porque o restante... Invejosa, hein, Otúlio Rebouças? Tu é bem invejosa, hein, brother? Sou não. E tu e o namoradinho do circo? Tá cheio de marrinha porque tá com o maluco lá do circo? Nem tô mais com ele. Ai, toma. Não tá mais. Ele trocou, eu era pela contorcionista. Ai, não. Você tava falando? Gente, ela botava a perna aqui, eu também trocai. Tá sem abertura, né, Sara? Cara, se fosse comigo, não tinha esse problema, não. Ah, sabe, peraí, sabe? Para, peraí, sabe? Sai daí, Diego Hipólito. Ai, não jogue lá. Ah, porra. O que que tá acontecendo, gente? Me explica o que que aconteceu nesse circo, eu quero entender. Não passei no teste. Não passou? Ai, tomou também. Ela passou, sim, no teste, tá? Pelo contrário. Ela foi até muito qualificada, tá? Explica, Ti. Gente, explica isso. Era por ter fantasma. Olha aqui, né, não é pra achar engraçado, não. Não, por quê? Não, não ri nada. Não ri, não. Por quê? Eu estou apavorada. Dá pra ver. Que pavorra? Para. Foram 12 crianças desmaiaram na primeira passada do trem. Mãe, a gente ficou zerada aí, não tem nada. Seramente. Caralho. Meu Deus do céu, olha aqui, mano. Aí, mãe, ó. Tem nada aqui em casa pra fazer de comida. Olha nos armários. Eu já olhei, mãe. Só tinha na dança, sabe quem? Vioreta, ratazana. Nossa senhora. Olha, mãe. Uhul! Uhul! Já vi que o alimento hoje vai ser espiritual, né? Vai, não sei que você vai se comer, porque eu peguei o meu dinheiro inteiro, que eu tinha juntado pra pagar as contas e dei lá pro Pará, porque ia ficar de dívida de Moacir. Mãe, o meu aceita jurado de morte. Claro, a morte já jurou, ele faz tempo, só não mandou bem cá. Mentira. Ô, gente, eu revirei o puxadinho da Marraia com a Sonara e não encontrei comida nenhuma lá. Nem vai achar, né, Maico? Quer de que é só pé de comida pelo aplicativo? É verdade. Ei, mãe, faz um cartão de crédito e pé de comida pelo aplicativo também. Mas eu vou fazer cartão de crédito. Se eu tô mais suja que a Bahia de Guanabara, o Rio de Janeiro ia ter junto. Mãe, é maneiro um pouco. Pera de atenção, eu tô na Sonara o sal. Fala. Vamos virar vegano, quer de que a gente comece a comer capim. Só evita comer na rua, tá, amor? Quero de que? O Ibama pode passar, pensar que é uma mula e querer te levar. Ai, que desgraçadinho, Maico. Medico. Boleto, multa, carteirinha do clube do Flamengo. Sapa Clube, aqui, ó. Marraia, marraia. O quê? Chegou meu cartão de crédito. Aqui, ó, meu cartãozinho chegou. Olha aqui, filha, cartão de crédito, hein? Meu Deus do céu. Olha, tu sabe, né? O quê? Que um dia eu pedi a Deus, falei, nossa, que eu tenho uma filha maravilhosa. Veio você. Um dia, eu pedi pra Deus uma mãe e veio despesa. Isso aqui é pra usar com a minha esposa, minha Pepecoa. Marraia, olha pra cara da Brite com fome. Vira pra mim. Vocês vão me dar o quê em troca? Eu já não te dei a benção do nascimento. A benção de ser pobre, meu irmão? Marraia. Ai. Por amor de Deus, Marraia. Para de fazer essa cara aí, Brite. Para, para. É a mesma cara que eu faço lá no sinal pra pedir as coisas pros outros. Por isso que a gente não tá ganhando quase nada, né? É ruim. Tá bom. Pensei dar uma mudada. Tá bom, tá bom, tá bom. É só pro rango? É, só, só. Até parece que eu sou uma mulher materialista, até parece só o rango mesmo, tá? Eu sou honesta, tá? Tá. E quem não concordar fica sem comer, pô. Não, eu tô concordando com tudo. Então vem cá que eu vou te passar a séia. Escuta, Marraia. Presta atenção que é complicado. Ah, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Se tu passar isso pra alguém, eu vou saber que foi você. Tá bom. Mas o que eu falo é... Aí, sapatão não tem criatividade, né? Ah, não tem a fé atrapalhante. Aí, sapat... Não, tem... Queria... Tive... Dade... Teatro infantil. Vai, Marraia, vai. Vai. Não, não cai, não. Meu Deus. Seis, quer quebrar toda a decoração. Ela tá maluca. Olha aqui, ó. Nossa. Sem sacanagem. Eu acho ela muito sem criatividade. É verdade. Porque se eu tivesse uma senha, amor... Amor. Eu ia ser... Lacradora. Lacradora. Que a gente fala no nosso quê? Meu Deus do céu. Qual seria a senha, mami? Ai, não sei. Eu já ia colocar logo assim. 69, frango assado, F maiúsculo. Valeira, valeira. Mãe, sabe o que eu pensei? Não. Vem cá, querido. Eu quero te falar. Ah, só dar uma foto, tá. É. Tem como a gente comprar um secador de cabelo pra mim nesse cartão? E pra mim eu queria um cerurá que desse zap pros outros assim, cardíaca, que o meu só tem ranterninha. Ahê, Geralda. Se a gente tivesse combinado, não teria se encontrado, né? Se a gente tivesse combinado, eu não teria vindo. E a tua moto, Marraia, também vai ser confiscada, tá? O que é? Os caras da sete estão aí? Sou eu que vou confiscar a tua moto, tá? Porque a Sonaira deixou uma conta lá no salão de beleza. Qual foi a tua agora? Deu pra contrabandear a Clem Rince agora também? Não, não. O proprietário do salão, ele não quis pagar umas taxas lá e a gente tomou o estabelecimento. Como tu é o homem da relação, a dívida ficou pra tu. Não tenho dinheiro vivo em mãos, hein? Não tenho. Ah, mas isso não é problema, Marraia. Nós aceitamos cartão de crédito. O cartão de crédito tá com a minha mãe lá, eu tenho que trabalhar agora, depois eu resolvo isso com essa parada que eu te ganhei. Tá, mas tem que pagar até hoje à noite, tá? Senão, ó, chauzinho pra tua moto. Ameacinha? É, ameacinha. E tudo é beijão, tem que pagar até hoje à noite. Olha, dona Graça tá com o cartão de crédito na mão. Fala, fala. O canário pagou a dívida, tu já pode abrir o bar, tá? Viu? Toma, tá tudo aí. Tá certo, Geralda. Olha aqui, para. Não é por nada, não, mas tu tá exagerando, hein? Esse imposto aqui na favela tá muito alto. Ó, rapaz, fora dela, tu pode ter certeza que é mais ainda, tá? Ih, ó lá o rendículo, olha lá. Tu tá se achando manequim de loja, né, ô babaca? Ué, mas arrumou dinheiro onde? Ele explorou a minha mãe, Geralda. Foi horrível. Puta sacanagem. Sacanagem. Ô, nada disso. Eu não apontei arma nenhuma pra graça. Essa que foi a sacanagem. Aê, aê, brava. Tu é guerreiro mesmo, hein? É isso aí, tu abateu a fera e agora tá cobrando a recompensa. Não se recusa presente quando é oferecido, né, irmão? Eu, meu, ofereço sempre e você sempre recusa, ridículos. Meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus. Geralda, tu sentiu o abalo sísmico. Sismiquimíssimo. Nossa, sismimiquissíssimo. Depois eu te conto tudo que eu vou agarrar. Oi, 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 tudo bom? Você fica mais aqui, vamos entrando? Dona Graça? É, minha mãe. Vamos entrando, entra em mim, entra em mim, vamos lá. Tudo bom. Mãe, que outros meninos vem que se transam um negocinho. Nossa, tudo bom? Pode deixar comida em cima da mesa, você em cima de mim. Pode ser enxergar. Mãe, agora chega de comida, né? Não, chega, eu comi de tudo, sabe? Rapaz, eu comi árabe, porque eu adoro kibe. Aí comi também outras coisas, baiano, que eu gosto muito da moqueca. Só não comi japonês, porque eu não me dou muito com pauzinho. Agora pode pagar, é... Mete esse cartão, mete. Mete esse cartão, vai, vai. Penetra tudo ali. Isso. Põe o número do cartão direitinho, o cretinho no ponho. Dá um descontinho. Isso, faz essa entrega com categoria. Isso, pronto. Não quero papel, porque eu não quero papel dentro de casa, tá bom? Agora eu tenho uma gorjetinha pra você, ó. Tá bom? Não, mas pode pegar aqui que eu coloco na chubaca. Não, é porque é uma espécie de pochete, não. Aqui cabe tanta coisa. Meu Deus do santo, achei, ó. Aqui, ó, pra você, tá bom? Muito obrigado. Nada. É... Eu acho que... Vai, vai, vai. Para de... Para. Para de me olhar assim. Para de... Morder esse beijo, hein? Mas você... Nossa, tô olhando assim, tô... Engravido. Eu acho que eu não sei nem se tô grávida. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem, vem, eu te levo. Tchau. Eu nem reparei aqui. Tomara que ele processe você. Qualquer coisa é só voltar, tá? Tchau. Para de ir em cima dos meus homens. Meu Deus, quebrou. Nossa, ele ficou louco por mim. Eu vi, eu acho que ele é gay. Ele pirou mesmo. Gente, quanta coisa, hein? Calma aí, mãe. Seca roupas. Pra quê? Com esse sol que bate aqui na laje, mãe? E o dia que tiver chovendo? Qual o problema? Você sabe que a minha calcinha vai secar na sombra, vai ficar com cheiro de mofo? Mãe, isso nunca foi um problema pra tu? Sempre secou atrás da geladeira? Não posso mais. Eu comprei uma geladeira nova, ela é foz-freno. Eu não posso mais secar roupas atrás da geladeira. Mãe, você comprou outra geladeira? Meu Deus, mas será que só eu não perdi a cabeça nessa casa? A única que devia ter perdido. Eu não vou falar mais nada, hein, Maico? Eu acho melhor que não fale. Não, não. Porque você tá proferando uma consecutividade de merdas. Traduz o Caravaro. Não tem explicação. Cês não tá falando com seus amiguinhos, não, hein, Maico? Vamos comer, tá com fome. Isso é fome. Caralho. Aí, ô Frail. Opa. Me vem um copo d'água aí que eu tô boladão com a minha moto. Ih, que que foi, cara? Tua moto deu pau, foi? Cara, pra que pau, brother? Fissura de pau, meu irmão. Tudo é pau? Ó, pau me estressa pra caraca. É pau, é pau Brasil. O que que eu vou botar outro nome de planta? Tudo é pau, pau, pau. Caraca, meu irmão. Ainda bem que eu arrumei um mecânico aí que aceita cartão. Pô, bermuda maneira, hein? Gostou? Queria uma bermuda dessa, mas eu não tenho condição de pagar, não. Presente de admiradora. Sabe como é que mulher é, né, cara? Adora agradar o homem, pá. Pô, que nem uma mulher dessa, hein? Ó, igual a essa tu não ia querer não, tá? Boa noite. Boa noite. Vem pagar a tua dívida. Meu irmão, tu vai ficar no repeat mesmo? É? Nesse looping aí? Eu vou pegar o cartão lá com a minha mãe, bro. Acabei de chegar do trabalho. Tenho que ir lá que eu tenho que resolver a parada da minha moto também. Tá. Então eu vou lá contigo aí que é pra garantir, tá? Tem que andar atrás de mim? Coladinho. Não, tem que colar... Meu irmão! Vai lá. Corra, vou... Acelera. Minha mãe vai me ver baleada aqui na porta, brother. Acelera. Desencosta, meu irmão. Acelera. Gente, só um chantinho que eu tô fechando o negócio. O que tá acontecendo aqui? Gente, se depender desses entregadores, esse negócio vai ficar bem aberto, né? Não, isso nem nada. Tá, tá. O que é isso, meu irmão? Sai entrando assim, ó. Sai da revista do Mad? Oi. Oi. Não, né, Mad? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom, senhora? Tudo bem. Esse é mais miudinho. Mas entrega é igual, né? Isso que importa. Tá bom. O que tá rolando? Tá, Marraia. Ela é sapatão mesmo, então ela tá mais crescido. Marraia. Mas não bate, não bate, não. Ô, Marraia. Marraia. E o meu pagamento aqui? Eu vou ter que confiscar? Tá usando meu cartão, meu irmão. A transação não foi autorizada. O quê? Eu não entendi. A transação não foi autorizada. Reflexo! Meu Deus! A transação não foi autorizada. Caralho. Tu tá debochando de mim? Nossa!